É São João! Aqui tem festa sim, é o Cross Experience, Luiz, Amanda, todo final do desafio tem festa, né? E hoje é temático, via São João! Eu sinto que eu sou um beijão, vem a mão, vem pra mim, vem a mão, diz que sim, eu sou um beijão. O que é isso? De manhã então eu vou morrendo Mas o que me fez ter constância Foi justamente os desafios Que me desafiavam a vir todo dia Toda semana E aí Isso faz com que a gente queira vir mais E vai superando aos poucos Daiane cheia de surpresinhas Terríveis, trágicas Mas é legal estar aqui Por esse tempo Então assim foi um grande desafio pra mim Tentei desistir várias vezes Eu ia sempre falar Bora entrar no desafio Não, vou entrar agora não Dessa vez eu vou entrar no desafio Vou tentar perder o signo Que eu preciso chegar ao meu ideal Eu ainda não cheguei Mas estou quase lá Que eu fiz 100, 80, 20 filhas Que eu preciso chegar ao meu ideal Valeu, só pra cá Descê-lo, só pra cá Descê-lo, só pra mim Que prazer, gente Que prazer, gente Que prazer, gente Que prazer Que prazer O que cê tá passando Eu já passei Eu soube